Ai, que bonito! Bonitinho, bacana. Olha, gente, gameplay 4 player, hein? Pra lá, pra lá... Opa, opa, opa! Jesus, 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 Jesus! Caindo eternamente, nunca pare de cair. Pula aí! É quando você não entende que a coisa funciona, né? Não! Olá, pessoas lindas com o meu coração. Aqui é o Túlio junto com o Breno, Tia Bi e Marcelo. Hello! Gente, olha só que lindas! Estamos de volta com Sonic Superstars. No episódio passado, gente, foi o começo de gameplay, um sururu danado. A gente mostrou pra vocês como que é esse jogo com quatro pessoas. Vamos fazer agora o segundo mundo com quatro pessoas também. Assim como aconteceu no episódio passado, vocês também estão vendo que a gente já iniciou com a Pablini fora dela, olha lá o Tails. Por quê? É porque você ficou pra trás. É um simbolismo, gata, do que aconteceu no episódio passado, entendeu? É, que sempre acontece comigo. É, eu entendo. Não, tudo bem. Na verdade, foi eu que apertei. Ah, tá. E a gente agora vai no Speed Jungle, gente. O Ato 1. Se vocês estão curtindo desse sururu aqui no Sonic Superstar, gente, não esquece de deixar o like muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo. E vambora, galera. Dessa vez eu verei a Amy. Speed Jungle… É porque ela é rápida. Eu gosto dela. Ela é bonitinha. Apesar que eu já tô pra fora da tela, não é isso? Não, já tô? Tudo bom, gente? O que é isso? Nossa, mas essa tela foi assim. Incrível, né? Nossa, gostou. É, porque é rapidez. Rapidez. Gostou. Que isso, hein? Que loucura. 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 E aí pro lado, entendeu? Tô tentando, mas eu vou pro lado, vou rolar pra dar. Isso, amor. Tem uma bomba em você, amor. Tem o quê? Tem uma bomba em você. Uma bomba? Sim. Tinha, pelo menos. Olha lá a bomba em mim. Ah, não. Enfim. É um cabo de aço. Aqui, ó. Vocês vão voltar? Vocês vão continuar? Eu acho que agora a gente vai continuar. Ah, então eu posso aparecer. Ó, essa televisãozinha é importante pegar. Sim, são tipo itens. Ah, Jesus. Isso, gente. Isso, não. Opa. E de repente... Eita, como é rápida. Olha, como é rapidinho. Como é rápida. Como é uma fuguerda. Nossa, acabou com todos os... Boa coisa errada aí. Pablini, te tirar um momento para refletir sobre a vida. Pablini, te tirar um momento para ver se ela realmente, ela tá assim, preparada para a Sonic. Pabla para mim. Gente, calma. Eu sou uma cadeira lá. Repira. Eu tô tô nem morta. Você... Olha, eu tô até chuteada. Você resumiu bem o Sonic, prima, eu só apertei o A, isso é um bom resumo de Sonic, tá certíssimo, inclusive. Ai, que porcaria! Ó, plataformas, skills gamers de plataforma, gente. Ó, liberta os bichinhos. Eu não consegui me libertar porque eu consegui libertar os bichinhos. Bora, 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 bora. Olha lá, tá bom, olha lá, tô com zero, tava com muitas moedas, tô com nada. Tudo certo, gata, gente, a gente vai pegar as moedas pra você. Oi. Desculpa aí, galera, tô esquecendo. Sem problema. Oi, amor. É do lado. Boa, 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 boa. É isso, 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 isso. Isso, galera, meninos. Meninos. Boa, gente, boa, tio. Olha o copinho. Sumiu. O que que tá acontecendo? Trilhão. Ei, ei, ei. Ai, Senhor. Viu, tá vendo? Acontece? Você não faz nada, você. Não, o trem acontece, olha lá. Cuidado. Tem que pularu. Naquela hora tem que pular. Tem que pular, tem que pular, gente. Tem que ser esperto, mozinho. Tem que ser esperto, entendeu? Eu não consigo. Eu sou burra. Não, não é não, não é não. Vai cair. Vai ter um negocinho ali, ó. Volta pro lado, gente. Ok, oi, oi, oi. Aqui? Ah não, achei que ia ter portalzinho Ah sim Voltei pra morrer Chegamos, é bom fight Todos juntos, olha que milagre Caramba, uma coisa Inquisitada isso Tadinho Malstato Se falar gatinha ia virar uma boboleta Não vai mais virar uma boboleta É um Edson de gata Eu achei que era um penguin aquilo ali Nossa, que Edson maldoso Isso aí é o Edson Robótico Agora tem que escalar E dar xabal aqui Ou ele dá xabal em nós Tem que dar xabal no casco dele Sacou? Ou a gente pode Ser eletrocutado e morrer Sim, também Duas opções, você morre eletrocutado ou sei lá Eu só vou fazer isso aqui Morri de novo, caralho E morri pra sempre Ah, na boss fight não dá pra reviver, viu? Tá bom Boss fight morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Ai, merda Ai, os anel Os meus anais Ai, inferno Sobreviva, menina rosa Tudo certo, amor, tudo certo Não tá nada, tudo tão errado Aí, ó Xabal gostou Ó, o pinguim Nossa, o pinguim Meu Deus Pingo É a Sônica, ó O pengo Gostaram do pengo? Bora, vambora Bora, 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 bora Vai lá, galera Vai reviver a gente Uma gracinha Ah, gente Foi rapidinho Olha aí Nem sofreram tanto É, mas tô Parabéns Tá tudo bem com esse jogo Vocês foram muito bem, gente Obrigado E, peraí Não, na verdade A gente apertou um ato Enganoso Porque agora tem Esse jogo, gente Moto Story Tem uns atos que são Personagens solos E aí, sem querer Alguém Apertou Pra ir no ato do Sonic Que eu vou tirar Porque como é singleplay A gente não vai ficar Os três plantados Vendo uma pessoa jogar, né Ah, vai, vai Deixa aí Tá bom Alguém quer jogar? Você quer jogar, Breno? Deixa o Breno jogar Ele gosta É, você Como você é um expert Sonic Eu acho que você Tem que mostrar pra gente Como que jogam Aí, ó Tá perdendo segundos, homem Tá bom Vou jogar, então Vai, senhor Tem como reiniciar Não, tá ótimo Porque perdeu vários testes Ó, vamos ver o negócio seguinte, gente O homem tem que pegar as moedinhas Faz a argolinha Aí, você vai nesse negócio aqui, ó Vai pro lado, vai pro lado Muito maluco Nossa, muito maluco Muito maluco Na minha época Não tinha esse negócio De ficar esquiando, né Aperte a moeda Realmente Não tinha, né, Breno? Não tinha Pula na cabeça dele Esse é um boss? Eu não sei Não, é esse aqui É o boss Tem que É um sub-boss É um semi-boss Não sei É, pois é Mas é porque tem que Quando ele vem Tem um boss E tem um sub-boss Ele é um sub-boss Ah, meu Deus Eita Eita que perde muito Eita Eita como um pé de anéis Ó, mas conseguiu fazer agora Peraí, calma Calma Vai lá, vai lá Cadê, ó E se você só ignorar ele? A gente acredita em você Não dá pra só ignorar Porque ele fica Ó Ele vem pro meio da cena, entendeu? Ele vem pro meio da cena Ele não tem como ignorar Mas e se você continuar a fase E relevar, assim, a existência dele Entendeu? É, uai Cê finge Ó, quase você tomou uma bicada Caracada Ô, prima Nungora Deixa o jogo do coitado Mas é verdade O negócio de quilômetro de distância Ó, quase tomou ali Quase apanhou ali, ó, Breno Ó, libertar os bichinhos, gente Ó, quase apanhou ali, ó, Breno Agarra ali, ó Ó, Breno Quase morreu de novo De novo De novo Que estrelou Eu nem que eu não tô entendendo Eu tô me zoando Eu tô te zoando A Pablini, ela está fazendo reflexões gamers aqui Sobre, ela tá questionando o seu estilo de gameplay, entendeu? Aí eles tão me zoando Aí, ó, de novo, hein? Mas, gente, eu acho que é só ignorar esse bicho Não é pra ignorar só É, uai Se ficar só assim, ele vai pegar a gente, ó A gente que é eu Tô aqui tranquilo, ó Mas como é você amacetar ele? Não deixa eu amacetar ele É só fugir, foge Eu acho que é só fugir, Breno É, acho que é só fugir Acho que é só um obstáculo no meio do caminho Vai lá, amor Foge dele Calma Agrava o espinho aí, ó Calma, eu tô, lindo Tô nem jocando Você tem fugido dessa vez? Ai, que catinho Boa, boa, boa Volta aqui, seu covarde Desce aqui pra você ver se eu não te dou a coça Aí foi embora Olha, tá... Desceu Desceu e foi com tudo Ih, amor Ih, amor Ih, amor Parabéns Vamos voltar pro quarteto Vou voltar Mas, então tá Como é que faz o... Ah, deixa eu ver Você não quer terminar a fase, não? Vou terminar a fase Vai Que não quiser terminar Eu termino? Eu vou fazer speedrun Então faz speedrun aí Buregona aqui, ó Eita, como corre Ó, ó, ó Ó, ó, speedrun mesmo, hein? Tá vendo? Tá fazendo speed jungle Speed jungle, exatamente Ai Ai Ai, ai Ai, ai Opa, foi quase, hein? Meu Deus do céu Passa Passa sim Ah, meu... Eita, mesma coisa Calma, ó Aí é onde eu parei, hein? Olha como corre, ó Olha como corre Olha como foge Tá parecendo a noite Sexta-feira 13 É, primo Vários momentos, né? Ai Olha a moedinha Ai Gente, o bolezinho ali, ó Eu sou meio míope, gente Eu não consigo ver Mas vem a gente É, que tudo pega a visão Saúde, obrigado Obrigada, galerinha Agora foi, né? Aê Será que vai ter bosta? Ó, tem outra TV ali Tá pegando o negócio Ó, ó, ó Ó, ó Quase Tá apelando, hein? Tá apelando É Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, que medo Tenho certeza que tá vindo um raio rosa gigantesco Com certeza Vai, Sorik, pelo amor de Deus Sorik, meu Deus Eu tô com medo Dá a bolinha Vou desgrilo, bicho Ó, o raio chegando É um raio, esse raio, gente Esse raio vai matar E vai mesmo Ai Jesus, você que tá tenso Aí, ó, pega esse negócio aí Ah, Breno, eu sou meio lerdo Aí, ó, caixinha Já era Foi, correu Foi, foi Eita 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 Breno, é porque eu gosto da coisa difícil, entendeu? Caixinha Ia facilitar a minha gameplay Eu não quero a gameplay fácil Entendeu? Pra que facilitar a gameplay? Pra que facilitar, se pode dificultar, né? Entendeu? O meu Nossa, que bodega, né, gente? Pronto Aê 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 Calma Calma, tem que ter Calma, calma Calma Pra que facilitar, se pode dificultar, né? Pronto, 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 pronto Ponto Calma Gente, essa fase demorou mais do que a de 4 player Ela é infinita Porque a gente não faz a menor ideia que a gente tá fazendo com 4 pessoas É Vamos lá Cada hora um joga O inferno, o tanto de moeda que eu perdi Perdeu os anais Vai, Sonic Vai, Sonic Vai, Sonic Então não volta pra trás Que é o raiozão lá Tá comendo solto Aí, ó, acabou Acabou nada Acabou de começar O universo escute o Marcelo, pelo amor de Deus O universo em caos Acabou, acabou Mais 10 minutos Aê Vai, 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 vai Meu Deus Ai, tá chegando Nossa Como que tá chegando? Tá sentindo o gostinho dele, primo? Esse raio rosa? Ah, tá bem Noo Eu achei que tinha que tentar combater o bichinho É, não deixa claro, né? Sim Ah, eu pensei assim Ah, como é uma fase Não deve ser boss, né? É fase de chegar até o fim Entenderam o raciocínio? Entendi É um raciocínio gamer É isso aqui Ó, que bonitinho Oh, meu Deus Tadinho aí, brigando com o bichinho Parece um Wall-E É Quem? Wall-E Robôzinho É, não É Porque é tosco igual? Não, porque é antiguinho Aí, ó Aprod Olha os meus amigos de volta Peraí Ah, tá Me esmorreram Eu sou a Sônica Eu esqueci que eu não sou o Sônica Azor Eu sou a Sônica Rosa E aí, o que eu faço? A gente vai pra cima, ó Entendeu? A gente sai aqui Se a gente parar de teleportar pra baixo A gente vai pra cima aqui, ó Entendeu? Aqui, ó Fui com Deus Cadê? Lado Ah, vambora Gente, vamos só prosseguir Vamos, vambora Ai, vambora Putz, grila É escura, tá Tinha coisa lá em cima Anais Meu Deus, gente Não Como? Gente Como? Vambora Quatro jogadores no escuro Opa Opa Meu Deus, a Sônica foi pra trás Não, sei que entrou no caos Por favor, que não seja aquele Que não seja aquele Que não seja aquele Ah, eu vou cair Eu vou subir Vou coletar umas moedinhas Ah, tranquilo É sempre bem tranquilo Só pegar uma moedinha ali de boa É, isso aí dá pra jogar com quatro pessoas É por aqui mesmo, né? Eu não sei o que tá acontecendo Também não sei Não sei nem o que eu fico Ó, pula no galho, gente Pula no galho Olha o galho, olha o galho Olha o galho, olha o galho Tchau Boa, boa, boa Boa, boa Ai Não no espinho, gente É no galho Eu não tô conseguindo ver a fase A borboleta tá no Sônica Que tá no espinho Ai, meu Deus Gente, é muita loucura, meu Muita loucura Gente, eu não sei Cadê, vem, vem Eu tô aqui Vem todo mundo na luz Na luz Todo mundo na luz Agora vamos com calma Aqui na plataforma Aqui Pegue uma borboleta Cada um Não tem como, amor Acho que a borboleta fica com essa Aí numa pessoa só A borboleta Desculpa Ai, Sônica Ela tá andando no vento Olha, oi Ai É pra cair? Não sei Acho que não Tem moedas pra pegar É, sim Ai, caralho Esse foi o acaralho Mais honesto que eu ouvi esse ano Sim, deixa eu ver Eu te entendo muito Sim, compartilho Nossa Ai, caralho Ai, olha a luz Meu Deus É o quê? Que luz? Sônica Rosa Sônica Rosa Vambora Mostra o que vem Sônica Rosa Obteve O quê? Insanidade mental Porque adquirei Obteve uma úlcera No estômago É É isso Bora Só vamos Só vamos Olha os quatro reunidos Por algum segundo Eu tô com a borboleta Tô com a borboleta Tô com a borboleta Eu tô rodando Ai, meu Deus Vou rodar junto comigo Então, vamos lá Bora, bora, bora Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima não tem Mas tem aqui, ó Tem, pega o galho Galinho A borboleta tá comigo Roubei a borboleta do Breno Ah Roubei, roubei, roubei Ó, pra cima Aí galho Boa Muito, bastante pra cima Boa Aê Boa, boa Cuidado com o espinho Desculpa, eu não vi Ai, eu tô no trem aí O que a gente pegou? Ai, gente, tá vendo, ó Você pegou na caixinha O Marcelo pegou o escudo O escudo Boa Agora eu não morro mais Meu Jesus Que morrível O morrível e embrachável Nem sei o que tá acontecendo, né? Foda que eu gostaria de progredir na fase Não sei nem onde tá a fase Eu não sei onde tá a fase Isso, isso Vambora Vambora Voltamos pro mesmo lugar Tá, então Sobe pra cá E vai pro lugar A gente podia fazer o seguinte Quem tá com a borboleta Vai, quem não tá Morre e fica Morre e fica Espera a pessoa passar de fase Sabe? Que a gente enxerga Ó, estamos progredindo Ai, ai Tô passando até vlog Vai lá, Sônia Amor, vai lá, Sônia Isso Não, vai Isso, amor Vai Explora Explora Isso, vai sozinha Isso Faça a vontade do que você queira É Isso Agora mais um pouco Na última ali Arrasou, chuchu Isso Perfeito Agora achava de volta Porra, nossa, pelo amor Liberta os bichinhos Isso Gostou Gostei, amor Ai, meu Deus Ai, final, pinho Tem mais negócio Cadê a gente dessa galera Que não tô rindo Eu tô esperando Eu tô ali em cima Esperando Esperando a borboleta Oi Esperando aqui mesmo Aí, ó Aí, ó Agora deve voltar Vou, vou, vou Ai, levei uma linguada Por que Câmera Por que você não acompanha o jogador Que já tá no Porra, esperamos A câmera só não acompanha o que entra Por que a câmera tá acompanhando a pipeline Entendeu Prima, você é assim, perfeita Mas por que a câmera te escolheu Eu não sei Porque a câmera é louca Aí, ó Let's go Chegou O ex-marsonic aí Nossa, momento Donkey Kong Country Que isso Olha Meu Deus Bora Arrasaram Gente Ó Ui Ui A Sônica Todo mundo morreu Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vírcula Eu, Breno e Tia Bi Bonitas à frente Marcelo voou A câmera acompanhou Quem Ah, eu falei nada Não tem argumento Tem mesmo não Não tenho Aê 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 Aí, ó Foi Ah, foi pra lá Isso Isso Põe, põe, põe Toi Voltou pra frente Todo mundo os vivos Perfeitos Ai, que bonito Bonitinho, bacana Valeu Olha, gente Gameplay, quatro player, hein Pra lá, pra lá Pra lá Ai, ai Jesus, 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 Jesus Cair eternamente Nunca pare de cair Pula aí É quando você não entende que a coisa funciona, né Não Ah, eu gosto, eu gosto Bruno, por favor, guia a gente Eu não sei se eu tô com psicológica Cuidado pra não cair ali Cuidado pra não cair ali Ceste o olho, amigo Ceste o olho Aqui, ó Bora, prima, bora Boa Aê, finalmente Perfeita Eu tô, acho que eu tô perto da medalha Aqui, ó Último Bora Porra, que pena Aí, ó Mais uma, vocês conseguem Ai Boa, Breno Boa, Breno Nossa, Breno Caraca, nossa Ai, eu morri Breno Meu Deus Foi quase, foi quase Muito bom Ai, que ganhou, ganhou Como, meu Deus do céu Não, gente, não creio Foi muito quadro, gente Foi Poxa vida Corre mesmo Com Y Excelente pergunta, prima Excelente pergunta Gente, esse boss é muito bom Esse boss Parece frenete Ele é tipo o boss dos incríveis A gente tem que usar a garra contra ele Ah, verdade Ele vai mirar na gente A gente tem que fazer ele acertar nele Mas por enquanto só desvia dele, viu É matemática, então Isso Ai, perereca Por enquanto desvia dele Opa, tudo bom Desvia, desvia, gente Aí, ó Aí ele vai tentar acertar a garra na gente Olha lá Aí a gente tem que fazer ele acertar ele Ah, ele tem que abrir em alguém Boa Acertou É isso Só isso tem que fazer Ah, tá Fugir e atrair Fugir e atrair Meu caralho Fugir e atrair Olha lá Foi, agarra Boa, gata, boa Ai Ai Tá vendo? Não, mas o meu morro Meu Deus Mas você tá com uma moedinha Não Eu perdi todas as minhas moedinhas Olha, vocês roubando as moedas dos meninos Cadê eu? Ai, minha moeda Meu Deus Que calça Ele vai tacar um míssil azul Taca um míssil azul nele Isso, ó Nele Tô farmando aqui Cuidado, gente No cantinho, no cantinho No cantinho Eu fui iludida Eu quero mostrar mais Aí, ó Ele vai tacar um míssil azul E taca nele Boa Acho que mais uma, hein, gente Mais uma Ai, voltou essa Ele só amina na ro... Ó Gostou? Gostei Na rosa? Quem que é rosa? A rosa, eu A rosinha, hein A rosa Nossa, gente Eu não tô conseguindo Eu tô perdendo tudo Ai Boa Gostou? Olha, gente Nossa, arrasou Trabalho em equipe Fizeram tudo Gente, se não fosse por vocês levando dano E eu roubando a moeda de vocês Nada disso teria acontecido Ah, é verdade Então, grande trabalho em equipe Eu vou pisar Aê Libertadores Será que tá bugada essa vez? Transformados Aê Os pinguinhos, porquinhos Gente, momento importante Será que vai bugar? Dona cega Dona cega Não bugou Aê Muito bom, gente Isso tem acontecido no episódio passado Ai, que bonitinho, Walden É tudo desengonçado Não é o outro que é uma armadilha ainda Tô trouxa Isso aí, mata seu boss É assim que a gente gosta Eu amo Muito bom, galera Então mais um mundo concluído Com muito sucesso Estômago aqui intacto Se vocês querem que a gente continue Com o Sonic Superstar Gente, não esqueça De deixar o like É muito importante pra gente Importante pra avaliação do vídeo Beijos Obrigado E a gente se encontra Na próxima gameplay Eu fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto